O que você quer fazer? Não, eu jogo com o celular, com o celular e o celular, sem mobile. Mas sério, foi muito bom. Tirei foto com o Mcfly, nossa, foi... Deixei um... Sério, foi muito bom. Não, eu tirei foto com o Mcfly. Oi, Rafa. É Rafael. Rafa, é claro. Meu colete. Rafa, não. Não, como é que eu vou fazer isso aí? Não, como é que eu vou fazer isso aí? Eu tenho que fazer isso aí, gente. Não, não. 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 Eu não consigo subir. Ai, do deus, eu apareci. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não consigo ir. Não consigo ir. E aí, Juve? Você? Que bom que você tá bem anônima. Tá S&A junto. Eu tô tentando essa linha? Nossa! Na verdade, eu tô do olho da Chit e ele nunca vai falar pelos afeitos. Eu gosto de fazer o mesmo. Esse é o mais. Só ponto pra casa. E aí, Juve? O que é que você tá conseguindo? É um modo. Tá com mais, Juve. Finaliza a linha da lenda. Você viu o que eu sou melhor que a classe tem? No YouTube. E o que eu faço também, Juve? E aí, se eu quero chitar? Pobre de Chit, tá? Verdade? Mais chato isso. Eu não sou o melhor que os seus inimigos. E aí, Juve? E aí, Juve? É só que se você tem um... Eu também sou o mesmo que eu... Eu não sou o mesmo que eu não sou o mesmo. Tô o mesmo. É, não? É, não? Não, ninguém silves.